Olha lá, já todo mundo reclamando, tabaque, hacker, filho da... né, aqui ó, esse tabaque fui eu que escrevi, muito bom, o cara é espetacular, velho, mata, ele mal aparece na parede e ele atirou, atirou na tua cabeça, a embute ainda. Olha lá, o cara já matou mais que todo mundo, ó, tá em quarto lugar, o cara é espetacular, velho, dá uma tiro de... de bazuca, não morre. Daqui a pouco ele vai virar aqui, ó, e vai me dar um tiro e vai me matar. Tá? Tá? Bom, tá filmando, né, não vamos poder falar que eu sou hack. Cadê munição, meu filho, eu preciso de munição. Um segundo lugar, olha só um tiro de ruído. Um segundo lugar. Um segundo lugar, a gente vê lá. E aí? Um segundo lugar. E aí? Um segundo lugar. Um segundo lugar, o quê? A gente vê a gente vê a gente, não é? Um segundo lugar. Eu preciso de novo! Ammo, aqui! Nossa B, olha lá, me matou, olha quem que me matou, hacker lixo, ó, matou o maluco também, ele mata com um tiro só. Então, vamos lá. Vai filho, anda. Olha o tabaco, já matou 30 velho. Vamos lá. 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 O que é isso? Olha de novo velho, hacker lixo O que é isso? 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 O cara leva o tiro, não morre e me mata, que isso? Olha lá, tabaque 49 vezes matou velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?